Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Personagens que foram cancelados. Lá do canal do Vice Nerd, bora ver esse vídeo aí naquele mês, mas que eu disse sempre pra vocês verem minhas reações, quais são esses personagens que foram cancelados, beleza? Vamos ver quais foram e debater sobre eles, tá bom? Com certeza! Então não vai deixar o seu like bem esperto pra poder ajudar o negão, se inscrever no canal, ativar o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Reitas, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe, no esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Cancelamento! Você com certeza já ouviu falar. Já, muitas vezes. Já, aquela pessoa foi cancelada, cancelaram aquela pessoa e tal. Mais do que significa exatamente. O quê? Eu sei! Bom, geralmente é quando uma pessoa faz algo de errado e ela começa a ser muito criticada na internet a ponto da carreira dela poder ser destruída. Ou não. Mais do que era pra ser um movimento de combater coisas realmente erradas e até criminosas, se tornou um movimento de adolescentes mongoloides que eu não consegui lidar com pensamentos diferentes. Como, por exemplo, se eu não gostar de alguém famoso, eu posso ser cancelado. Mas existem algumas pessoas que são tão fracassadas na vida que elas não se contentam em cancelar apenas pessoas na vida real. Elas precisam cancelar personagens fictícios que não existem. E no vídeo de hoje você vai conferir alguns personagens fictícios que foram cancelados pelo Twitter. Os homens são melhores e mais fortes nos esportes do que as mulheres. E rapaz, cancelei-te. Essa praticamente é uma parte 2 do vídeo que eu postei semana passada, porque... É cada motivo idiota que... Sei lá, mano. Os homens precisam ser estudados pelos ETs. Deixa o like, Marutai, caso você goste do vídeo. Redes sociais estão tudo no comentário fixado. E bora. Primeiro personagem da lista é Meliodas. Meliodas, que quem não sabe, é um dos 7 pecados capitais. Protagonista do anime do mesmo nome. Só que chamamos de Nanatsu no Taizai. Enfim. Onde ele está sendo cancelado é por causa do jeitão dele de Mestre Kami, tá ligado? Principalmente quando ele está lá com a Elizabeth. Ele sempre tenta dar umas apalpadas nela. É, o moleque é safado. E por isso ele é um assediador. Fodave que o Meliodas ama a Elizabeth e o cara é um puta babaca. E tem gente que continua defendendo essa merda. Ele não deixa de ser um assediador, peguei. Amo ela. Eu amo a primeira opening desse anime. Mas sério, toda a sexualização da personagem e os assedios do Meliodas me deixa puta. Primeiro que ele é um personagem de anime. Segundo. Geralmente o principal argumento que o pessoal que cancelou o Meliodas usa é que essa atitude dele é de certa forma uma tentativa de normalizar o assédio. E que isso pode influenciar e tal. Mas cara, se fosse assim, qualquer coisinha pode ser usada como forma de normalizar. É verdade. Por exemplo, qualquer anime, filme, série, jogo que tiver assassinatos, criminosos, psicopatas, violência, qualquer coisinha que seja errada pode ser considerada uma forma de normalizar. Exato. É isso? Segundo o raciocínio? É o que parece, né? Que eles pensam. Meu Deus, o mundo já teria acabado. Muita coisa. Então não, cara. A maioria das pessoas sabe o que é certo e o que é errado. Bom, provavelmente a maioria, né? Porque tem sempre um maluco, né? Mas a maioria consegue diferenciar a realidade da ficção a ponto de não imitar. Mas beleza, eu entendo se você acha essas cenas desnecessárias. Porque de certa forma pode incomodar algumas pessoas, porque é meio aleatório, tá ligado? E sim, o que ele faz é errado. Apesar de que depois eles criam um certo relacionamento, eles ficam cada vez mais íntimos e tal. A própria Elizabeth depois fica dando em cima dele. Aliás, comenta aí se você se incomodar com esse tipo de cena. Nem um pouco. Mas cara, falar que isso aqui é uma tentativa de normalizar assédio e tratar ele como se fosse um personagem de verdade que merece ser preso porque... Ah, foi um ano de luta contra a objetificação da... Ah, mano. Pelo amor de Deus, mano. Parece problematizar. Isso aqui é só um ator tentando ganhar dinheiro com um adolescente punheteiro. Só isso, cara. Segundo personagem da lista é Apu. No seu... Tem um Apu dos Simpsons também foi cancelado. E olha que ele foi cancelado mesmo. Tipo, pelos próprios produtores da série. Que decidiram tirar o cara. E agora ele simplesmente não vai mais aparecer. Nunca mais. Para, 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 para tudo. É... Então, gente. Eu sou o Felipe do futuro. Ou seja, da edição. E no momento que eu estou editando esse vídeo, eu notei que eu falei essa parte de forma meio equivocada. E agora eu vou dar uma corrigida. Bom, aparentemente essa polêmica começou lá em 2017 com um documentário que saiu chamado The Problem with Apu. Que traduzindo significa O Problema com Apu. Que diz que o personagem passou uma imagem ruim dos indianos e tal e blá 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 blá. Enfim, muitos fãs apoiaram esse documentário. Outros criticaram e defenderam a série. Só que aí depois de um tempo saiu um episódio com esse diálogo aqui. Nem um pouco alfinetoso. É difícil dizer. Algo que começou há décadas e foi aplaudido e inofensivo, agora é politicamente incorrecto. O que você pode fazer? Pois é. Esse episódio só aumentou ainda mais a polêmica. E com isso o próprio dublador oficial do personagem começou a se sentir culpado com um branco na polêmica. Principalmente pelo fato dele ser branco e dublar um personagem negro. E aí ele se demitiu. Não, não fala sério, cara. E com isso ainda não se sabe se o personagem vai ser retirado da série ou vai ganhar um novo dublador. E pra pior ainda mais a situation, depois rolou aqueles protestos violentos lá nos Estados Unidos, falando sobre coisas raciais e tal. E adicionando com essa polêmica do Apu, outros dubladores brancos que dublavam personagens negros também vão mudar. Como por exemplo você desculpar aqui, eu esqueci o nome. Enfim, eu só queria deixar essa parte bem detalhada e não falar que ele apenas foi removido por causa de alguma polêmica racial. Eu ainda acho motivo idiota, mas... É que motivo idiota, mano. Então se for assim, as dubladoras que são mulheres não podem dublar crianças do sexo masculino. Como é o caso do Gohan e do Goku quando eram crianças, que é dublada pela Ursula Bezerra, irmã do Eina Bezerra. Ela não pode dublar porque ela é mulher e o personagem é masculino. Tipo, é a mesma coisa, tá ligado? É a mesma idiotice. Pra mim, isso é uma babaquice, tá ligado? Ah, eu vou cancelar porque ela é mulher, mas tá dublando o homem. Não pode, não. Ele é homem, mas tá dublando a mulher. Ai, meu Deus, não pode. Ah, não. Ele é negro, mas tá dublando o branco. O branco não pode dublar o negro. Pô, cara. Fala sério, cara. Bate a merda. E essa exclusão do personagem não faz o menor sentido, cara. Porque, primeiro, é uma animação adulta. E daí que tá ofendendo, cara. É pra ofender mesmo. É pra ter estereótipo sim. Se os produtores ficarem ligando pra qualquer reclamaçãozinha, cara, tira logo o Homer Simpsons, que passa uma imagem ruim dos gordos, que só fica bêbado, é tudo preguiçoso. Ou melhor, cancela logo a série, cara, que já tá na hora de cancelar mesmo. É, já tá na hora mesmo. O terceiro personagem cancelado da lista é Goku. Por que será? No seu. Tá bom, parei. Ah, mano, como assim Goku, cara? O personagem maior querido, amado por toda a galera, mano. Pelo amor de Deus, cara, isso aqui é muita falta do que fazer. Bom, eu só vou dar alguns pequenos pontos aqui, porque o próprio Goku, né, o Ender Bisergo, o dublador do Goku, fez um vídeo falando do cancelamento dele, mano. Que, cara, ele falou tudo. Ele foi cirúrgico na análise dele, cara. Eu não vi esse vídeo. Escutem ele. Eu acho que cancelar um personagem fictício só pode vir de gente que não sabe lidar com a vida real. Porra, o Goku é um péssimo pai. É um péssimo marido e que já até bateu na Titi. Sendo que esse último aí nem merece ser levado a sério, porque foi um acidente. O que mais me importa são os estudos de Gohan. Tinha da... Não é porque o Goku... Caraca, mano. Isso eu acho que tá muito zoado, cara, na moral. Passa menos tempo com a família que significa que ele seja um péssimo pai. Até porque lembre-se que ele já se sacrificou pelo Gohan. Por favor, filho, diz pra sua mãe me perdoar. Eu sempre fiz as coisas do meu jeito, sem ligar pra ela. Se cuida, meu filho. E se fosse... E daí, cara? Mano, ele é um saiyajin, porra. Saiyajin tem que ficar forte mesmo. Senão vira um Gohan da vida. É verdade. Não, pera. Sobre ele ser um péssimo marido, eu discordo. Ele nunca traiu a Titi, nunca tratou ela mal. Ele pode não ser tão atencioso. Tão presente. Mas é o jeito dele, né? Fazer o quê? E como o próprio Wendel disse, a maioria das pessoas que dizem isso nem são casadas. Ou seja, não tem propriedade pra falar porra nenhuma, porque no futuro você pode ser um marido muito pior do que o Goku. É verdade. Ih, comercial, vou ter que cortar isso. E tem mais. Isso é a porra de um anime, cara. Para de levar isso a sério. De todos, esse é o cancelamento mais idiota. Idiota! Ouviram? Ele nos chamou de idiota. O quarto personagem da lista é Pepe Le Pew. Ou como geralmente eu chamo, o gambá dos Looney Tunes. Como todo mundo sabe, vai sair o novo filme do Space Jam. Ah, que legal, não sabia não. Tô sabendo agora. Além da personagem Lola não ser mais tão satisfeita, o Pepe Le Pew não vai mais aparecer. Pois ele foi cancelado. Bom, na verdade ele ia aparecer em uma cena. Inclusive essa cena seria com uma atriz brasileira, se eu não me engano. Mas devido a galera do Twitter achar que esse personagem é um assediador, principalmente por conta de um artigo no New York Times, a cena em que ele aparece foi cortada. E bom, ele não é um personagem tão importante assim, né? Então de certo modo, eu não ligaria. Mas o motivo é tão idiota, cara, que eu passo a ligar. E pra piorar, ele não foi só cortado do Space Jam. Ele foi cortado de tudo. Ele não vai mais aparecer em nenhuma outra animação relacionada. Como assim, mano? Cara, você tem ideia do quão sério é isso? Vocês são de sacanagem! Pra quem não conhece, ele é um gambá que fica fascinado por uma gata. Como assim, cara? E por isso ela fica com a aparência de um gambá. E como ele é um gambá, ele fica todo gamado por ela. Fica dando em cima dela, fica fazendo umas cantadas e tal. Eu lembro desse episódio. E por isso, ele é um assediador. Meu Deus do céu, cara, é um desenho! É um desenho! É, eu não preciso dizer nada, né? Que é o mesmo argumento que eu usei no Meliodas. Ele é um personagem fictício e que isso não influencia ninguém, cara. Foi feito só pra rir. Inclusive, eu tava aqui assistindo alguns curtas dele e, cara, eu fiquei rindo pra caramba. Na moral, tem que ser muito doente pra vir maldade nisso. E se for assim, cancela a boca também, né? Já que ela fica... Ela também, né? 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 Caramba! É só homem que é assediador nessa merda, né? Quando ela é uma personagem feminina fazendo isso, ninguém fala merda nenhuma. Cacete! Fiquei brabo agora. Olha mais! Ela fica roubando o filho toda hora. Ah, mas é um menino, cara. O menino nunca sofreu isso. O menino até gosta, né? É. Foi o que eu pensei. E parece que o gambá dos Looney Tunes não vai ser o único a ser cancelado. Já que o Ligeirinho também entrou na mira depois que o amigo dele foi cancelado. Ah, mano, por que eu cancela logo todos os personagens de uma só vez, cara? Já que todos eles são malucos. Enfim. Na verdade, não tem nada confirmado ainda, né? Mas a galera começou a se perguntar se ele não seria o próximo. Já que no mesmo artigo do New York Times, que falava do Pepe Lepil, o peseu do jornalistinha, né? Porque hoje em dia qualquer merdão é jornalista. Enfim, o peseu do jornalistinha, né? Charles Blow, diz que o Ligeirinho, abre aspas, é retratado como um estereótipo do mexicano bêbado e letárgico. Fecha aspas. O engraçado, né, é que é um americano estadunidense falando isso, né? Porque a maioria dos mexicanos gostam do personagem. Tanto que eles defenderam ele depois dessa polêmica, dizendo que ele é amado no México. É, como sempre, é um americano sensível que gosta de tomar dores dos outros. Sensívelzinho. Não pode nem fazer piada com torres que eles já ficam putinhos. Brincando, gente. Calma, rapaz, pelo amor, isso daí não, hein? Mas lembrar que antes de mim dessa mora de cancelamento, o personagem chegou a ser cancelado em 1999 pelo próprio Cartoon Network, que parou de exibir as animações do personagem e não considerar ele o estereótipo pejorativo dos mexicanos. Buenos dias, gatos. Eita! Mas aí, três anos depois, eles voltaram a ter essa decisão e continuaram exibindo. Mas, pelo menos, ele vai ser cancelado de novo, né? Puta que lá merda! Realmente, esse tipo de coisa só faz eu ter medo do futuro. Onde vão tratar a ficção como algo tão sério, a ponto de fazerem leis para personagens fictícios que fazem coisas erradas. E com certeza vão entrar mais personagens nessa lista aí, tipo Johnny Bravo, hein? Uuuuh, é verdade! Que são os personagens fictícios que foi cancelado. Meu amigo! E aproveita e me diz o que você achou desses cancelamentos. É isso. Vou ficando por aqui e... Falou! Falou! Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Meu irmão, até a Black Shark aqui veio para a minha mão agora porque eu não consegui acreditar nos absurdos que eu vi aqui em relação a esse vídeo. Vou te contar, cara. E realmente, Johnny Bravo daqui a pouco está entrando nessa lista. É um desenho que eu gostava para um caramba. Daqui a pouco, mas quem vai estar entrando nessa lista aí? Se já não entrou? Não, na verdade já entrou a tal da Usaki. É um anime que eu estou até assistindo, a Usaki-chan. Pô, eu parei no episódio 9. Até agora eu não conseguia baixar aqui para reassistir. Vou ver se eu consigo baixar. Porque eu achei muito engraçado, eu lembro que na época falaram da Usaki por causa que ela é uma menina baixinha, criança, que tinha uns pitons e tal, melão. Cara, mano, eu conheço um monte de meninas aí que já trabalhou comigo, já passou pela minha vida de amizade e tal, que era do tamanho de uma criança praticamente, mas que era igual a ela e até pior, tá ligado? Então, cara, cada cancelamento que eu vou te contar, mano. É isso, gente. Esse daí foi o vídeo do Vício Nerd, tá bom? O link desse vídeo dele estará na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido o meu GX, o meu Rage que eu tive, porque, mano, é meio que inaceitável, é inaceitável essas coisas de retardado que eu vou te contar, mas é isso, né? Veja nos comentários também o que vocês acharam aí do meu vídeo, da minha opinião, da opinião dele. Comenta lá no vídeo dele também, é isso. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, só aguardem mais vídeos, até a próxima e valeu! Tchau, 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 tchau.